Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou do estado de Minas Gerais e eu faço parte do Ministério das Mães Unidas em Oração Internacional. O meu filho, juntamente com as escolas por mim adotadas, estão debaixo da rede mundial de oração. Hoje eu vim falar sobre uma virtude, que é a virtude autoestima bíblica. Lá em Efésios 2,10 nos diz assim, porque somos feitura sua criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Uma característica que traz uma série de outras características é a autoestima, pois quando nos aceitamos da maneira que nós somos, transmitimos às pessoas que nos cercam confiança, segurança e contentamento. Como uma mãe poderá ajudar seu filho se ela é uma baixa autoestima ambulante? A definição de autoestima, segundo o Aurélio, é apreço ou valorização que uma pessoa confere a si própria, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Se tivermos uma baixa autoestima, geralmente teremos dificuldades em nos relacionar, em tomar decisões simples do nosso dia a dia, para amarmos a nós mesmas e, consequentemente, para amar nosso esposo, nosso filho, nossa família, enfim, nosso próximo. Muitos de nossos filhos sofrem com a autoestima super baixa e as causas geralmente são rejeição, ausência de afeto familiar, reprovação, críticas de pessoas, mágoas, ressentimentos e perdas. Sendo assim, eles se fecham e colocam uma máscara para esconder seus complexos. Lamentavelmente, muitas vezes, não sabemos como agir mediante as situações difíceis em que os nossos filhos atravessam, mas a palavra de Deus mostra o modelo de mulheres virtuosas, virtuosas, corajosas, sábias e cheias de fé, que enfrentavam as adversidades com bravura e otimismo. São modelos de como termos autoestima equilibrada, de sabermos quem somos em Deus, de sabermos pensar, agir e falar corretamente. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, precisamos saber que somos feituras de Deus, uma boa obra das mãos do Criador e tão amadas que o Pai enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar e ser o nosso modelo. Que possamos ser mães, que vençamos os complexos, os medos, através do amor de Deus, com superação e ousadia, para sermos auxiliadoras, intercessoras, ajudadoras, pessoas que amam, servem e obedecem a voz do Mestre. Que sejamos exemplos de mães, que são além de aparências bonitas, principalmente que sejam bonitas por dentro, que é o melhor, que produzam frutos que permaneçam principalmente na vida dos nossos filhos. Quanto mais nós amarmos e nos aceitarmos como bênçãos criadas pelo nosso Deus, mais ajudaremos nossos filhos a entenderem que eles são obra de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, que nós possamos neste momento, Pai, entendermos que somos feituras do Senhor, que nós possamos ter a nossa estima elevada e construída na Tua Palavra, Pai. Que os nossos filhos, meu Deus, possam ver em nós mulheres virtuosas, mulheres de exemplo, que eles possam ver em nós mulheres corajosas, mulheres destemidas, guerreiras, mulheres que se levantam, Pai, que não têm medo, porque estão ali cessadas na rocha que é Jesus Cristo. E que os nossos filhos, Pai, tenham a autoestima elevada, que o Espírito Santo de Deus possa conduzir os nossos filhos a um caminho excelente e sobrenatural. Que eles sejam bênção, que eles sejam, Pai, prósperos, que é onde eles colocarem a planta dos pés, seja a terra que o Senhor prometeu para eles. Que eles sejam, Pai, uma nação de vencedores, de homens e mulheres valorosos de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos, Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Amém. Deus abençoe a todos.